Música Eu acho que eu tenho pedido aqui ó... Um cara... Sim, tá... Ainda bem que eu não esordei! Sinto muito, sinto muito, sinto muito... O cara se desculpando mas de mim é divertido... Tá 1 a 1 Agora eu subi Ui! Deixa eu dar a mão dela Calma Tá ocupado Deixa eu ver pra cá Ixi, ganhou! Ah, quase Não, 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 não Vou deixar aqui não Quase Não, não, não deixa Não deixa isso Ae meu irmão Ae meu irmão Ouça Vamos lá Vamos lá Ouça Ouça Ola Inquerido Foi 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 Eu vou dar uma bola Se tivesse dado susto Eu vou ter perdido a culpa Ouça Aí é, é Complicado Ola Ai é Fui! Eu sei o que vai! Vai, vou chamar aquele cara de fruta. Eu não vi muito bem o nome dele, só vou chamar ele de fruta. É frota. Ô, frota, defenda ai! Foda, frota! Foda amaríssima. Dos fogos! Ai, 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 ai! A cabeça! Ai! ai deixa aqui é melhor opa você devia estar no gol o cara simplesmente sai do gol ai ta perdido ferrou ai será que vai dar porra ah sei la eu nunca sei falar espero que não ai ta no time dele avante peste o volta ela dando volta se desce voa la lift lift voa 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 vixe sai voa morso voa voo voo voa voa flore voa 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 Vai, lift, vai, lift. Ai, solta! Ai, não gosto não. Ai, solta, solta. Bora, só segura, só segura, segura, segura. Vai pra cá. Vai, vai, vai. Isso, eu acho. Eu vou chamar de light. Pronta. Vai pra cá. Vai pra prologação. Prologação. Ah, vou chamar de prologação. Calma, calma. Só, 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 só. Conseguirá, tá ficando e prologa. Tô ficando e prologa. Essa é uma estratégia. Vai confiar no frota. A melhor estratégia. Pô, frota, vai pulmando! Pô, frota, vai pulmando, velho. Eles podem. Vai pulmando, frota. Vai pulmando, peste. Vai pulmando. Isso, frota. Vai pulmando. Isso, fica aí, fica aí. Vai chupando, vai chupando. Vai chupando, vai chupando. Eu nem... Se eu pegasse naquela bola, eu estava ferrado. Por isso que eu não acabei. Prologação. 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 Pro... Prologação. Vem, frota! Fleta, ele não fica no pé Você decidiu ser goleiro Não pode sair Não fique Ah, você tá quente Você é um bote de bico Não, não, é sério O cara, ele simplesmente fica no gol Goleiraço Muito bom o goleiro Mas ele fica saindo Fica aqui A frota ficou Mas o late não Meu Deus Ó Esse set é muito massa Os caras da golaço Não, mas tipo o cara fica O frota, ele fica no gol? Não, ele é goleiro bom Sim, ele fica no gol Igual o demente Porque não fica Ficou burro Procurando jogador Procurando jogador Se for A vai ser tão bom Ah, eu sou o time azul Prefiro do time azul Não sei o que beleza Tá, gato game Gato game Gato game Gato game Começou Eita porra Deixe, deixe no time Deixe no time Pagui 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 Deixe não Deixe não Peguei Pagui Pagui Tá bom, tá bom, tá bom. Nada de nadar. Vem pra cá. Uh! Ah não, eu quase que babou conta esse cara. Vai! Pô, vou chamar ele de gatinho, gatinho. Pior que o fraco era... Eu tô bom. Vai, vai, vai! Deixa não, deixa... Eita! Ah não! Tentei, tentei, defendei. Tentei. Não, não! Isso! Perfeito! Perfeito! Tá bom já, tá bom já. Uh! Esse agora tá assim. Agora tá assim. Ah, é isso! Eu tô com que eu senti no bumbum. Agora que eu vou senti, vai, 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 vai! Ai, vai, 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 vai! Ah, rapaz! Mas assim, ele vai... Ai, gatinho! Deixa matar tudo, tá? Tô gatito. Ele merece o respeito. Que desipa! Ai, vai, vai, vai! Ai, vai, 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 vai! Assim! Ai! Bora, vai! É damar! Ae, já esta uma timidez, já esta uma timidez, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, não. Deixa, calma. Quase, foi quase. Quase boa, mas calma, não foi não, não foi não, não vai ser. Não foi não, não vai ser, não vai ser. Chega pra cá, chega pra cá. Aqui. Ui, chutado. Ae, o outro. Isso, enganei, enganei. Vai, 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 assistente. Tchau, tchau.